Eu tomando meu Campari, a menina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano, não vou tomar agora, eu tô tomando Campari. Bom, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Mas o Alfa só toma Campari. Seja no frio ou no calor, ela não quer saber de nada. A Pinão e a Camarquinha, ele tá afim de carroçada. O GD, porque ele falou, ele pode se botar com raiva. Só com você, toda essa desgraçada. Toma pica, toma vara. Só com você, toda essa desgraçada. Toma pica, toma vara. Só com você, toda essa desgraçada. Toma pica, toma vara. Só com você, toda essa desgraçada. Toma pica, toma vara. Só com você, toda essa desgraçada. Toma pica, toma vara. Então, para ver de palhaçada. Vai, desce a você, toda desgraçada. O que eu queria entender, porque que o meu pinto fica tão pequeno, mole e é tão grande, duro. Então cê tá rebolando, ficando pros cafetão. Então cê tá rebolando, ficando pros cafetão. Chama Elemento Surpreso. Cê tá rebolando, ficando pros cafetão. Esse é DJ Skype que vai te passar visão. O Daniel Dantas que vai te passar visão. Então cê tá rebolando, ficando pros cafetão. Esse é DJ Skype que vai te passar visão. O Daniel Dantas que vai te passar visão. Então cê tá rebolando, ficando pros cafetão. Então cê tá rebolando, ficando pros cafetão.